Muitos alunos de graduação e pós-graduação da nossa universidade só conseguem seguir com sua formação devido às bolsas e auxílios para cobrir os custos diários, uma ajuda necessária e importante para manter o estudante em sala de aula. Com a recomposição orçamentária anunciada pelo governo de R$ 2,4 bilhões, destinada às instituições federais de ensino superior, o reajuste no valor dessas bolsas enfim pôde acontecer. A aluna Keo é beneficiária dos auxílios moradia e permanência e receberam um acréscimo de 25%, indo para R$ 345,00 e R$ 500,00 respectivamente. Ela nos conta como esse aumento impacta no seu dia a dia. O reajuste das bolsas gera um impacto positivo, denotando uma possibilidade de melhor permanência estudantil. E garantindo uma certa tranquilidade financeira para os estudantes bolsistas como eu. Investir na permanência estudantil é uma garantia e uma possibilidade de melhor para toda a sociedade, ampliando um acesso à democratização do conhecimento. Então, fico muito feliz com o reajuste das bolsas. Para o mestrado e doutorado, o reajuste foi de 40%. Suéder é bolsista desde a graduação. Hoje, ele cursa o doutorado na nossa instituição. Eu venho de um histórico já de bolsas, sou bolsista desde o início da graduação, então na época quando a bolsa de iniciação científica era R$ 400,00, depois do mestrado R$ 1.500,00 e agora no doutorado era até então R$ 2.200,00 e agora a gente está com R$ 3.100,00. Eu vejo como um ponto bom, porque a gente às vezes tem que se deslocar até a universidade, claro, a gente tem o RU, tem outras saídas que barateiam esse custo de vida com comida, enfim, alimentação, mas a gente tem que estar comprando livros, a gente tem que estar sempre em eventos, gastando com eventos. Claro que o programa ajuda dentro da verba dele também, mas não é suficiente. Já não é suficiente o aumento para R$ 3.100,00, mas pelo menos é um aumento, significativamente R$ 900,00. Por mais que 12 anos não dê conta desses R$ 900,00, é alguma coisa, né? Então, acho que não falo que fico feliz porque na verdade é uma obrigação, então não tem que ir, né? Que bom que aconteceu, né? Antes tarde do que nunca. Mas poderia e deveria ser um pouco mais ainda, né? É muito importante entender que as bolsas são parte relevante e muitas vezes a única fonte de renda desses estudantes, que não podem ter vínculo de emprego durante esse período. Eles precisam também cumprir com obrigações como relatórios, presença em sala de aula e outras atividades na instituição. Como bolsista, eu tenho uma série de obrigações, né? Eu costumo brincar que nenhum direito vem sem deveres, né? Então, como bolsista, no caso do nosso programa, que é um programa que anualmente as bolsas são renovadas, a gente tem uma tabela, né? Uma tabelinha que a gente tem que cumprir. Então, a gente precisa apresentar em eventos, a gente precisa publicar artigos, a gente precisa dar cursos livres, precisa construir a nossa pesquisa na extensão, dentro da universidade e também dentro do curso. Então, os meus deveres são basicamente executar a minha pesquisa, né? Dentro do tempo programado, mas também fazer que essa pesquisa circule, né? Fora da universidade, entre os alunos de graduação. Então, a gente tem uma série de deveres, a prática de docência, que não pode faltar. Então, a gente tem uma série de deveres em relação à nossa pesquisa, para que ela seja uma pesquisa que traga, né? Que traga uma produção do Brasil. As bolsas são essenciais para as etapas de produção de conhecimento na universidade. Segunda, que veio de Guiné-Bissau, é mestranda e reforça o papel desse investimento na ciência. Eu diria que a bolsa é o início de tudo. É o começo da ciência, da pesquisa, porque é com a bolsa que a gente consegue manter o pesquisador dentro da universidade. Porque não tem como ter uma pesquisa sem investimento. Investimento com investimento, vamos nos fortalecendo para essa pesquisa que hoje o Brasil precisa e o mundo também, né? Então, a bolsa, para mim, é muito essencial. E para termos uma sociedade de pesquisadores que vão descobrindo muitas coisas. O nosso reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, que também preside a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, foi um ator importante na conquista desse reajuste. Ele participou da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministério da Educação, que definiu o repasse de verba para as instituições de ensino superior. E salienta a importância desse aumento para a nossa UFPR. Era um anúncio que esperávamos com muita ansiedade. Porque, todos sabem, os valores que inicialmente estavam previstos para o nosso orçamento desse ano eram claramente insuficientes para dar conta das nossas despesas. Uma notícia importante. Foram 2,4 bilhões de reais de universidades e institutos que vão fazer a nossa UFPR respirar nesse ano de 2023. E aí